Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra fazer mais um vídeo falando sobre o nosso cabelo Esse vídeo é assim, um dos mais pedidos, acho que desde que a gente começou o canal Tipo, todo mundo pede esse vídeo Nós vamos falar hoje no vídeo o que nós fizemos no nosso cabelo recentemente O que nós estamos usando nele, como a gente hidrata ele, essas coisinhas assim Eu não acho que o nosso cabelo tenha nada demais assim pra tanta gente perguntar E a gente não faz nada demais também, mas já que vocês querem saber, nós vamos contar Então vamos começar com o que a gente está usando no cabelo Pra lavar, nós lavamos com toda a linha da Pantene assim Esse que é o hidrocauterização A gente faz assim, como todos os shampoos da Pantene dão certo no nosso cabelo Às vezes a gente compra o shampoo de brilho, depois o shampoo de hidratação E aí a gente vai revezando, mas a gente só usa a Pantene Sério, eu sou apaixonada por todos os condicionadores e shampoos da Pantene Dá super sério no nosso cabelo E o que a gente está usando atualmente é esse que eu falei, hidrocauterização E aí a gente lava o nosso cabelo todos os dias Porque como a gente vai pra academia, nosso cabelo é muito oleoso Então a gente tem que lavar ele todos os dias, não tem jeito, a gente já tentou de tudo Tem gente que diz que é errado lavar todos os dias Tem gente que diz que não tem problema Mas a gente lava e não dá problema no nosso cabelo É, mesmo porque a gente não tem como não lavar, não tem É tipo, eu não gosto até de lavar com a dor todos os dias porque é cansativo Tem que secar, mas é o jeito E aí umas duas ou três vezes por semana a gente substitui o condicionador por esse creme de hidratação Assim, a gente deixa ele no cabelo uns três minutinhos A gente não fica com touca nem nada, com touca a gente faz a cada 15 dias mais ou menos Porque não é bom lavar todos os dias com ele ou então fazer muita hidratação de dois em dois dias Pra deixar 15 minutos porque ele vai parar de fazer efeito no seu cabelo Se ele se acostumar com o seu cabelo ele não vai mais fazer efeito Esse aqui também é da Pantene, é tratamento intensivo, restauração E aí a gente, três, duas vezes a gente substitui o condicionador por ele Deixa, passa uns três minutinhos E a última coisa que nós usamos no nosso cabelo Primeiro a gente lava com esse da Pantene, algum da Pantene, sempre Pantene Aí alguns dias, de 15, 15 dias a gente faz hidratação com esse aqui E pra finalizar, sempre depois a gente lava o cabelo Como a gente usa muito babyliss, muita chapinha, muito secador Nós usamos esse aqui que eu amo, amo, amo Ele já apareceu aqui em vários vídeos, se eu não me engano É o Super Olho 8 da Frutix Ele é muito bom, ele não pesa no cabelo Como vocês já sabem, vocês estão cansadas de saber Nosso cabelo é muito oleoso E esse olhinho, ele não deixa o cabelo oleoso, ele não pesa Ele deixa o cabelo bem solto, sabe, macio Mas ele tá durando muito, muito, muito Eu acho que a gente tem ele, acho que há uns 5, 6 meses Não, a gente tem ele, acho que em fevereiro, março Alguma coisa assim Há muito tempo, sim Ele dura muito E olha que o nosso cabelo não é curto E usa eu, minha irmã e minha mãe Nós lavamos o cabelo todos os dias Nós usamos todo dia que a gente lava o cabelo E tipo, dura muito Então, esses são os produtinhos que nós estamos usando no nosso cabelo Como eu disse pra vocês, nada demais É um cuidado básico que todo mundo tem que ter Agora nós vamos responder a pergunta mais feita aqui Depois que nós postamos os desafios com a Marcela Que é o que vocês fizeram no cabelo, se vocês pintaram, com que cor Então assim, se vocês assistem a gente desde o comecinho Quem assiste, sabe que a gente tinha o cabelo loiro daqui pra baixo Descolorido mesmo E algumas mexinhas assim, tipo algumas luzes bem... E uma pergunta bem frequente É o que vocês fizeram pra sair todas as luzes? Nada A gente só esperando o nosso cabelo crescer E foi aparando as pontinhas devagarinho Até sair toda a californiana e ficar só as luzes nas pontas Isso foi assim, uns seis meses Que nós pintamos o cabelo assim, daquele jeito Em novembro do ano passado Aí, em maio, mais ou menos Nosso cabelo tava, tipo, virgem até aqui Aqui tava as luzes que a gente tinha feito da raiz até aqui E as pontas tava aquele amarelo, sabe? Descolorante E aí, nós cortamos o nosso cabelo Mas nós cortamos assim, tipo, uns seis dedos Pra quem... nós vamos deixar o vídeo aqui embaixo Acho que foi no vídeo Arrumando a Amiga Que a gente é capaz de cortar A gente tava com o cabelo super curtinho Foi faz, acho que, uns dois, três meses Nem isso Não, foi em maio, junho Julho, agosto, setembro, outubro, novembro Faz seis meses Você tá achando que a gente tá no meio do ano? Foi, faz seis meses Mas eu tive a data do vídeo, mas eu não lembro muito bem E nós cortamos Só que ele cresceu de novo, comprido Mas ele ainda tava com aquelas pontinhas Que eram as luzes que estavam em cima, que foram descendo E aí, sempre perguntam pra gente Mas como que vocês fazem pro seu cabelo crescer tanto? Pro cabelo de vocês crescer tanto? Não pode ser nada, gente Juro, nada Sinceramente, eu acho que é porque Nós temos 18 anos Tem gente que com 18 anos Já pintou o cabelo várias vezes Já fez vários tratamentos químicos E a gente não A gente fez, acho que, três vezes progressiva Mas sem formol Essas progressivas que é de... As progressivas normais É, sem formol Então, agora o que a gente fez no nosso cabelo? Pra tirar aquelas pontinhas A gente não queria mais cortar nosso cabelo Porque a gente não queria mais cortar nosso cabelo pra tirar o loiro Nossa, a gente tinha cortado muito curto Assistam aquele vídeo que vocês vão ficar, tipo, chocadas Pra quem não assistiu ainda Aí, o que nós fizemos? Nós fomos na nossa cabeleira e falamos Queremos tirar essa ponta e deixar o cabelo uniforme É, aqui assim, ó Ainda tava cheia de ponta loira E tava, tipo, amarelo Porque eu não queria mais usar aqueles shampoos de roxo Porque eles estavam ressecando o meu cabelo E tava ficando horrível Aí, o que que ela fez? Ela pegou uma tinta preta Que eu não sei o nome Depois eu pergunto pra ela Tonalizou só as pontas, assim, do cabelo Tipo, do meio pra baixo Deixou uns cinco minutinhos E depois ela passou aquela tinta Aquele, tipo, tonalizante Não é shampoo, não é tinta É tonalizante da Casting Gloss Ela misturou o preto azulado com o preto noite Nós não temos as caixinhas aqui Mas se eu achar, eu vou deixar as fotos por aqui, assim Da caixinha e lá no blog O nome, fotos, tudo direitinho E aí, depois que ela tonalizou as pontas E passou essa tinta por cima Nosso cabelo ficou todo preto Mas, tipo, bem pretão mesmo No nosso Instagram tem várias fotos de lá o que a gente pintou Só que, como eu disse Nós lavamos nosso cabelo todos os dias Então, ele já tá desbotando Tá preto ainda, mas não tá Bastante reflexo do castanho já Quem não segue a gente ainda no Instagram Segue lá, o meu é ArrobaLudilelis E o dela é ArrobaLudilelis Assim que nós pintamos o cabelo Nós deixamos lá Contamos lá Contamos tudo o que aconteceu nessas duas semanas Que a gente deu uma sumidinha E aí, é isso que a gente fez nosso cabelo A gente pintou com tonalizante Já tá desbotando E a gente não pretende pintar de novo Só se as pontas voltarem muito, assim Tipo, ficar loiro de novo Do que uma coisa que, tipo, a história do meu cabelo vai depender das pontas Se as pontas desbotarem rápido e fica aquele castanho Aquele, tipo, coordenada de novo Eu vou passar mais tonalizante Nunca vou passar tinta, tinta Quer dizer, nunca, nunca se sabe, né? Mas, por enquanto, é só tonalizante Isso é uma dica que a gente tem pra vocês Se você quer mudar a cor do seu cabelo Primeiro passa o tonalizante Ou então passa o shampoo Não vai primeiro pra tinta Porque a tinta, ela gruda no seu cabelo E ela não sai E ela engrossa o seu cabelo Ela só sai se você jogar outra cor por cima Imagina, você pinta o seu cabelo de preto Com tinta Aí depois você quer virar loira Vai ser praticamente impossível Então é isso, meninas Todos os nomes dos produtinhos que nós usamos no nosso cabelo Vão estar lá no blog O nome da tinta que a gente usou vai estar lá no blog Se a gente não falou alguma coisa que vocês ainda têm dúvida Deixa aqui embaixo que a gente responde Mas é isso A gente não faz, assim, grandes tratamentos A gente não faz grandes químicas no nosso cabelo Ah, e outra coisa que a gente tá esperando falar Progressiva A gente fez a última progressiva em maio Por maio, né? É, mas não, não adiantou nada Se eu não me engano foi uma progressiva chamada Progressiva de bambu Foi, foi essa mesmo Que não tinha formol Mas não adiantou nada no nosso cabelo Que o cabelo ficou parecendo bambu mesmo É, é Bem o nome da progressiva mesmo Não deu certo Uma progressiva que a gente fez Que nós recomendamos demais Que durou, assim, um ano no nosso cabelo Foi a progressiva de pó de diamante Mas calma, gente Não, a gente não passou diamante no nosso cabelo, tá? Ela não tem diamante É porque a progressiva tem umas partículas de brilho Aí o nome dela é progressiva de pó de diamante Mas ela não tem diamante Não tem ela Não, não tô podendo passar diamante no meu cabelo Mas ela é muito boa Então se alguém quer fazer progressiva Procura essa Ela é um pouquinho mais cara, assim Acho que uns 50 reais mais caro, né? Depende do salão Mas, nossa, ela vale muito a pena Super aprovada Então é isso Um super beijo pra vocês Não se esqueçam de dar um like pra gente Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Beijos E até o próximo vídeo Tchau